Fazenda São Sebastião, Silvânia, Goiás Antes eu tinha comércio, eu tinha supermercado, porque eu optei para a fazenda, para a pecuária. Hoje na fazenda São Sebastião, a minha média de gado é a média de 380 a 450 cabeças. Eu mexo com gado faz 31 anos e pretendo aumentar. As próprias crias do gado daqui eu vou mandar para o norte. Eu estava contando sobre um peão meu que quebrou a perna, o cavalo me capotou com ele. Foi para fechar gado, para aplicar o vermífago e fazer a partação. Dá o stress no gado. Fica mais caro. Quanto menos você levar o gado no curral, melhor é. Hoje, depois que eu passei a usar o produto da Champion, que é o vermissal, eu notei uma diferença muito grande. Você vê, eu estou com gado hoje, só a economia minha de sal mineral, a média de uma vaca comer dia é 100 gramas. Média. Nas águas. Nas secas comem mais. Você vê hoje, hoje eu estou usando a média de 60 gramas dia, a média de 60 gramas dia de sal mineral e o restante é o vermissal. Aí a matia vai com 14 arroba. Depois que eu usei o produto de vocês, está na faixa de 16 arroba. Tudo é o vermissal, você nota a diferença. A pessoa usando o vermissal dentro de três meses, você nota a diferença do gado. Música Hoje pela televisão, e tem um amigo meu, que tem Fazenda do Norte lá em Porongatu, ele usa o produto de vocês. E falou que eu podia usar, que o produto, ele usa o produto de vocês, faz mais de 20 anos. É Joaquim Antônio da Silva. Indicou, e eu disse, ah, eu assisto na televisão, eu sempre assisto. Né? Aí a curiosidade minha, sabe, eu estou zegado. Eu aplicava vermífero injetado. Fica caro. Eu pondo sal no coxo, misturando o vermissal com o sal comum, que o sal comum é muito barato. E o custo cai demais. Para mim foi surpreendente aí. Eu nem esperava que fosse economizar tanto assim. Já faz 30 anos que eu estou aqui que eu mexo com gado Nelore. Se fosse um produto ruim, jamais eu usaria o vermissal e vocês não virem aqui filmar o meu gado e o produto de vocês no coxo. Quantos amigos meus que é pecuarista, que eu pergunto para eles, eu vejo passar na televisão, mas nunca usei não. Então você usa. Se você comprar um balde, a hora que você consumir aquele balde, você vai comprar nenhum balde não, você vai comprar 10 baldes. Pode ligar. Estou um cliente super satisfeito. Deveria ter usado há mais anos. Tanto é que eu faço propaganda do produto de vocês, que a pessoa pergunta para mim por que o meu gado está bonito. Eu falei por causa do vermissal. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion. E aí